Salve galera do canal, estamos de volta para comentar dessa luta agora aqui do UFC 237 lá no Rio de Janeiro, aqui no canto tem a playlist com as outras lutas que a gente comentou, tá bom? Bem, falando um pouquinho de Thiago Moisés contra Kurt Holobalt, essa aqui foi a penúltima luta do card preliminar, o brasileiro Thiago Moisés acabou vencendo a luta por decisão, foi uma luta onde eu achei o Thiago Moisés muito consciente, ele soube ser estratégico em alguns momentos da luta quando ele acabou sendo pressionado, na minha opinião ele venceu os 3 rounds da luta, o primeiro round foi mais claro, o segundo round foi um round mais apertado, o Kurt Holobalt conseguiu conectar alguns golpes, mas o brasileiro conseguiu quedar, ficou ali por cima pressionando, fazendo o ground and pound e o terceiro round o brasileiro foi ainda melhor, conseguiu algumas quedas, com a mão pesada também balançou o Holobalt em alguns momentos e foi uma vitória muito justa aí para o Thiago Moisés, ele que tinha perdido na estreia para o Dariush, se recoloca bem agora na categoria e é um bom lutador, ele é bom, um jogo de quedas, ele tem um ground and pound ali bem agressivo, a luta em pé dele também é muito boa, então é um bom nome para a gente ficar de olho para o futuro da categoria, ganhou de forma clara para mim em 30-27, venceu os 3 rounds e o Kurt Holobalt não deu para ele, acabou saindo com a derrota, aqui no cantinho tem a playlist com as outras lutas, dá uma conferida lá no que a gente já falou sobre o UFC Hill. Transcrição e Legendas Pedro Negri